E aí, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Confesso que eu tô muito feliz, cara, mas muito feliz mesmo. Quando o Atlético tem partidas como essa, partidas boas, partidas consistentes, pô, dá uma alegria de trabalhar, de gravar vídeo, de produzir conteúdo. E eu tava falando antes do jogo, né, a necessidade que o Atlético tinha, obviamente, de continuar vencendo, manter essa invencibilidade no Campeonato Paranaense, acho que qualquer tropeço, principalmente nessa primeira fase, ele é potencializado, então por isso ele não deve acontecer, mas a gente queria ver uma atuação mais consistente, uma atuação onde o Atlético conseguisse de verdade envolver o adversário, onde o Atlético conseguisse impor o seu jogo em relação ao jogo do adversário. E acho que a gente viu uma partida muito segura do Atlético, tendo momentos de bom futebol, desde o primeiro minuto, acho que o Atlético, ele entendeu que era muito melhor que o PSTC, e naturalmente a gente viu um time coletivamente muito seguro do que tinha a fazer, e eu acho que esse talvez seja a grande notícia do jogo. Não era um Atlético confuso, como nas últimas partidas, era um Atlético entendendo a função de cada um em campo, e como o Christian entendia a função dele, o Zappelli entendia a função dele, o Julimar entendia a função dele, eles conseguiam interagir, conseguiam associar muito melhor, então foi um Atlético muito forte coletivamente, e foi um Atlético que, a partir da força coletiva, também teve individualidades brilhando da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Então achei uma atuação dentro de todos os poréns que tem um campeonato estadual, uma atuação muito boa, a gente vai trazer o Campinho aqui para entender a parte tática, acho importante nesse começo do trabalho do Osório, porque novamente a gente teve mais mudanças táticas no time. Eu vou só pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, todo aquele ritual que vocês já estão cansados de saber, e óbvio, acompanhar os vídeos, o conteúdo, o canal 3 pontos, porque eu garanto, eu tenho muita coisa para oferecer para vocês. Então vamos dar uma olhadinha no Campinho, para a gente entender taticamente o que aconteceu nessa partida. Então trazendo aqui o Campinho, a gente vê basicamente a formação que começou o jogo, né? Só que é uma formação, não vou dizer mentirosa, mas em poucos momentos a gente jogou dessa maneira. Até porque o Atlético, ele teve muito a bola, então o Atlético, ele teve muito mais em organização ofensiva do que qualquer coisa. Ah, Thiago, como assim o Atlético jogou pouco dessa forma? Jogou pouco dessa forma, e o Osório, ele fez uma formação que ele já utilizou bastante, principalmente no trabalho mais vencedor dele, que foi o trabalho pelo Atlético Nacional, que era 3, losanglo, mais 3. E eu vou explicar para vocês. E é losanglo sim, sem isso de losango, o que é losango? Mas o Atlético, ele se comportou da seguinte maneira. Três jogadores atrás, Kaique realmente jogando pela esquerda, Thiago Helena pela direita, e o Pedro Henrique fazendo esse zagueiro pela direita, o Thiago Helena fazendo uma função central, né? Você tinha o Pablo de centroavante, Julimar bem aberto por um lado, Coelho bem aberto pelo outro, e como o meio campo funcionava? O meio campo funcionava nesse losango. A gente tinha o Fernandinho na base da jogada, Christian como um interno pelo lado direito, Vinícius Cauê com um interno pela esquerda, e você tinha os Apele um pouquinho mais à frente, flutuando na entrelinha, na famosa Zona 14, como o Osório definiu, que é essa zona aqui basicamente na entrada da área. Então você tinha quatro jogadores na saída de bola, mais quatro jogadores, mais dois, querendo ou não uma espécie de 4-4-2, acho que não é interessante definir assim, mas eu acho que o losango foi muito importante para o Atlético controlar o jogo, porque você tinha quatro jogadores tecnicamente muito capazes, com capacidade de passe, de trocar de posição, de se encontrar dentro da partida, muito perto. Então o Atlético associava, o Atlético tinha a bola, o Atlético tinha o controle, aí você tinha o Christian, brilhando por aqui, chegando mais perto dos Apele, em muitos momentos, finalizando, você teve momentos também que o próprio Vinícius Cauê arriscou algo mais agressivo, você tinha sempre o Vinícius gerando esse apoio aqui com o Julimar, fazendo uma dupla pelo lado esquerdo, você tinha o Christian encostando no Coelho, o Fernandinho era responsável pela transição ofensiva, então estava sempre pegando a bola no pé dos zagueiros, ou pelo menos, ajudando os zagueiros a avançar, a ganhar campo, os zagueiros sempre construindo de forma muito alta, e a gente teve no primeiro tempo o início de uma grande atuação do Bruno Zappelli, a atuação do Zappelli, ela passou muito pela liberdade que ele tinha de movimentação, a liberdade tanto para vir pelo lado esquerdo, tanto vir pelo lado direito, quanto se aproximar do Pablo, mas principalmente para flutuar entre zonas laterais e zonas centrais, mas no entorno da área, né, o Zappelli em algum momento, eu e o Bezerra, durante o jogo que a gente estava vendo nos comentários, a gente falou, faltou um pouquinho o Zappelli finalizar, mas era um cara que tinha essa capacidade de estar acompanhando muito bem as jogadas, e mais do que acompanhando, qualificando muito bem as jogadas, o Atlético poderia ter feito alguns gols no primeiro tempo, foi um time que criou boas oportunidades, o Coelho teve duas chances finalizando, o Pablo teve chance também a partir de uma jogada do Coelho, gostei muito do primeiro tempo do Coelho, sabe, o Christian botou bola na trave, chutou outra bola que o goleiro defendeu, então o Atlético teve muitas oportunidades, acabou saindo só com um a zero naquele gol ali de pênalti, contra, meio esquisito, que o zagueiro dos caras acabou fazendo, mas foi desde o primeiro tempo, uma partida segura, uma partida tranquila, e uma partida onde a gente viu que o Atlético, ele ia encontrando soluções a partir do seu elenco, por exemplo, um Christian voltando a ser um segundo volante, o Christian fez uma partida muito boa, distribuindo bons passos, botando jogadores em condição de finalização, participando de jogadas que quase foram gol, como por exemplo, no início do segundo tempo, aquela jogada que ele vem trazendo, dá para o Maestriani em profundidade, dá para o Julimar em profundidade para cruzar para o Maestriani, também teve uma bola que o Christian participa da jogada, aí a bola abre com o Cuede, cruza de maneira perigosa, então assim, foi um retorno muito interessante do Christian, que quase marcou um golaço finalizando, mas acho que o meio campo ele ganha mais movimentação, ganha mais dinâmica, ganha mais situações, onde a marcação do adversário tem dificuldade em fixar no Atlético, porque o Atlético está sempre em rotação, sabe, acho que o Christian como segundo volante é uma opção interessante, principalmente na hora que for poupar o Fernandinho, e você ainda tinha o Vinícius Cauê ali auxiliando, dando bons passes, quebrando boas linhas, o Vinícius e o Julimar foram dois belos destaques do jogo como um todo, acho que o Julimar ainda cresce no segundo tempo, a gente vai falar dessa nova formação, mas o Vinícius por dentro foi um jogador que desde o jogo passado eu estou falando, está crescendo, a capacidade de passe dele é importante, a capacidade de passe dele é desequilibrante. Aí no segundo tempo o que aconteceu? O que mudou? você teve em um primeiro momento o Pablo e o Coelho saindo, acho que o Pablo não fez um bom jogo perdendo gols, perdendo pênalti, o Coelho não, o Coelho fez uma partida mais consistente e acabou entrando mais triânea aqui, dando um pouquinho mais de profundidade, mais de peso à área e você teve o Canóbio vindo pelo lado esquerdo e você teve o Julimar indo pelo lado direito. Acho que o Julimar pelo lado direito levando para o fundo, tendo essa oportunidade de um contra um não precisando trazer para o meio, ele mostrou mais capacidade, acaba fazendo um belo gol quando ele traz a jogada para o meio, tabela com uma estranha e acerta o ângulo, mas eu gostei desse Julimar mais agressivo buscando profundidade, é um cara muito forte fisicamente. E você tinha o Canóbio também pelo outro lado, naquele modo Canóbio tentando ajudar, criando boas situações, indo até o fundo e cruzando, o Atlético teve o mérito de sempre ter muita gente na zona de finalização, teve por exemplo aquele lance que o Julimar chuta de primeiro, depois o Maestriani, depois o Zappelha, então o Atlético que continuou criando muitas oportunidades e continuou mantendo uma estrutura. Eu achei interessante isso que diferente dos outros jogos, o Atlético ele não foi mudando essa estrutura, o Atlético manteve a estrutura do início ao fim. Maestriani entrou, perdeu um gol de início, logo depois fez um belo gol, então assim, acho que é um ponto importante a gente destacar essa estreia positiva do Maestriani, passa confiança também, participa ali do gol do Julimar, em outros momentos oferecendo um bom pivô ali, então acho que passou de ano nessa estreia aí, acabou sendo aprovado, Canóbio também entrou legal, aí logo depois o Ozzoli foi mudando até para poupar a equipe, ele tirou o Vinícius Cauê e o Christian, botou o Eric por esse lado direito e o Gamarra como meia pelo lado esquerdo, foi surpreendente o posicionamento do Gamarra, não era um volante, era esse interno pelo lado esquerdo, participou de boas jogadas, participa do gol do Zapeli, que é um cruzamento ali que ele faz para o Eric, o Eric não rebote, dá a bola para o Zapeli, o Atlético nesse momento começa a controlar melhor o jogo, começa a ter um ritmo mais cadenciado da partida, o Zapeli continuava brilhando, flutuando, sendo o jogador mais incisivo e agressivo, acho importante a gente dizer isso, porque a gente cobrava que o Zapeli fosse esse jogador um pouco mais agudo e acho que nesse jogo ele conseguiu ser juntando a capacidade de passe absurda que ele tem, com essa agressividade, com essa capacidade de estar em muitos momentos aproximando da área, entrando na área. Em alguns momentos o Atlético ele teve um 3, um, quatro, dois, com o Zapeli e o Maestriani mais à frente. Era um losão, mas em alguns momentos o Zapeli encostava mais. No final do jogo o Fernandinho saiu, o Gumura acabou entrando o Atlético até faz dois gols na reta final porque não deixa de produzir, não deixa de criar, não deixa de encontrar o gol adversário. Taticamente foi mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado da explicação. Acho que foi um jogo para o Atlético levar em consideração, muita gente fala ah, mas não tem como levar em parâmetro o Campeonato Paranaense. Acho que é um jogo que a gente tem que valorizar. Boas atuações precisam ser sempre valorizadas e o Atlético fez um jogo muito bom. É o jogo para a gente fazer o recorte e mostrar para os jogadores. A gente tem que repetir isso aqui. Óbvio que naturalmente a temporada vai aumentar o nível de exigência. Naturalmente. Mas eu acho que se o Atlético conseguir também aumentar o seu nível ao ponto de praticar um bom futebol como praticou contra o PSTC primeiro contra times melhores no Campeonato Paranaense, depois contra times de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético vai ter sucesso ao longo da temporada. O Atlético se mostrou organizado, o Atlético se mostrou agressivo, o Atlético se mostrou criativo. Uma atuação que não acho que está liberado ficar empolgado. Agora a gente vai para o nosso querido Top 5, onde a gente lista os cinco melhores do jogo. Rapidamente, dinâmica curta, Coelho. Gostei muito do primeiro tempo do Coelho. Cara, acho que o Canob entrou bem no segundo tempo também, mas preferi destacar o Coelho. Duas finalizações perigosas, uma bola muito boa para o Pablo estar ali numa zona de finalização. Apesar de estar quase completando um ano sem fazer gols, eu acho que o Coelho cada vez consegue entregar mais consistência nas atuações pelo lado direito. Um jogador seguro, um jogador competitivo, um jogador forte, um jogador que ganha duelos e um jogador que chega para finalizar, para criar boas oportunidades, para dialogar em muitos momentos trocando ali com o Christian. Acho que foi muito bem. o Christian, que bom ver o Christian voltando, gente. Assim, dá uma alegria no coração saber que a gente volta a ter um jogador do nível do Christian que vai finalizar bem, que vai passar bem. Acho que o meio-campo funcionou muito melhor, com uma fluidez completamente diferente, se movimentando mais, interagindo mais, muito mais dinâmico. E acho que o Christian se aproximando do Zappelli foi muito legal. O Christian na origem da jogada, fazendo as transições, foi muito bom. O Christian pelo lado esquerdo, trazendo a bola para dentro para finalizar, foi perigoso. Pelo lado direito, trocando com o Coelho, botando essa bola em profundidade para o Julimar, foi muito bem. O Christian fazendo aquela partida a nível Christian, muito bem. Não precisa ser uma partida espalhafatosa, mas uma partida segura e muito coerente, podemos dizer assim. Acho que o Christian entra nessa lista. E agora os três melhores, não tem como a gente não falar do Maestriani, gol na estreia. Poderia ter feito outro. Além disso, acaba dando assistência para o gol do Julimar. Então, uma estreia que passa confiança para o Maestriani, passa confiança para o restante do grupo, sabendo que agora a gente tem um camisa 9. É mais um jogo que o Atlético sai com um gostinho que poderia ter feito mais, mas eu acho que o Maestriani chega exatamente para isso. Para encontrar os gols que naturalmente seriam perdidos pelo Atlético, gol importante, fazendo o gato ali na defesa, se desvencilhando. Então, assim, tem que entrar na lista. Número 2, Julimar, a melhor partida do Julimar, se duvidar, com a camisa do Atlético, tá? Obviamente, no futebol principal. No primeiro tempo era um ponta que ganhou algumas jogadas, gerou alguma vantagem trazendo essa bola para dentro, ou seja, buscava o drible, trazia essa bola para dentro para buscar alguns cruzamentos, fez até alguns bons cruzamentos, mas no segundo tempo foi onde ele foi melhor, assim, acaba dando uma assistência para o gol do Maestriani, bota outra bola muito boa para o Maestriani finalizar e o Maestriani acaba perdendo o gol, dá um chute ali que logo depois o goleiro faz mais duas defesas que leva perigo, acaba fazendo outro belo gol, então, assim, um Julimar muito participativo, forte fisicamente pelo lado direito, pelo lado esquerdo e acho que o Ala, ele precisa ter essa capacidade física e o Julimar mostrou que tem, então, muito feliz de ver um Julimar mais consistente, eu falei para vocês desde o começo, se o Atlético conseguir tirar pelo menos um reforço do Campeonato Paranense já está super valendo e acho que esse reforço de alguma forma é o Julimar, para terminar, acho que não precisa nem falar muito, Bruno Zappelli, acho que está na hora do torcedor do Atlético tratar o Bruno Zappelli de forma diferente, cara, já tinha feito uma boeta final de temporada passada e cada vez está mais confiante, cada vez está mais, cara, delicioso ver o Bruno Zappelli jogar, os dribles que ele dá, a magia que ele traz, o encantamento, e o encantamento junto com a eficiência, o encantamento junto de dar ritmo ao jogo, o encantamento junto de aproximar o Atlético do gol, o encantamento junto de fazer gol, de estar ali trabalhando sempre em jogadas perigosas, botando os adversários numa posição quase constrangedora com os dribles que ele dá e os companheiros numa posição muito boa para finalizar, por exemplo, a bola que ele rola para o Christian, o Christian acerta um petardo no travessão, mas o Zappelli poderia ter feito outros gols, teve uma bola que ele sai abiscando por dentro, é travado dentro da área, mas seria um golaço absurdo, para mim, o melhor jogador do Atlético nesse começo de temporada, partidas seguras, partidas de imposição, partidas de um domínio técnico muito, 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 muito bom por parte do Maestrano. Então, assim, feliz com a atuação significa muita coisa, eu não sei, mas, taticamente, o Atlético começa a ficar um pouco mais consistente, individualmente, a gente vê nomes brilharem cada vez mais e, coletivamente, a gente vê o Atlético se impondo de maneira cada vez mais significativa. Estou gostando desse início de temporada, mas esse jogo contra o PSTC me deixou ainda mais animado. que a gente consiga manter esse nível de atuação ao longo do Campeonato Paranaense como um todo. Valeu? Tamo junto, Anach, rapaziada.